Fala assombrados, eu sou o Matheus, eu sou a Ana Paula, olha o que restou dela. Estamos aqui no centro de evento Pro Magno em São Paulo, montando o nosso stand na segunda aqui, física, né? Olha o moleque explora, e o stand aqui, ali é o moleque exercício, mas é esse stand grandão aqui, aqui atrás, olha. Espera aí, Ana vai dar um corte aqui, eu vou aparecer mostrando pra vocês. O nosso stand é esse tudo aqui, olha, de 32 metros quadrados. E aqui está a estrutura que a gente acabou de descarregar, tá? Nós vamos agora mexer em tudo isso daqui, vai colocar a desenha parede, TNT, encaixar todas as coisas lá. Tem umas plantas pra ficar legal, um monte de produto, muito produto show de bola, vem aqui. A maniquim. E aqui a ideia é a seguinte, pra vocês terem um presente. Este lado é o lado destinado a Ana, ao cenário da Ana, aos livros, a revista Histórias Assombradas Nº 1, que está lançando aqui, somente sem unidades. Ao livro de receitas, como é que é? Duvo de... Receitas Assombradas. Receitas Assombradas, somente 30 unidades. Eu não lembro o nome do livro. É, somente 30 unidades. Então nós vamos reproduzir o cenário da Ana, vai adesivar, nós vamos tapar aqui em cima, tá? São projetos, gente, espero que na prática aconteça. Botar a mesinha aqui, os livros em volta. E aqui, nós vamos por essa TV aqui, ó. Aí aquele negócio de roupa que pendura os cabides, estão vendo ali? E esses aramados aqui, os aramados, vai vir um, aqui atrás um, aí nós vamos ter um corredor aqui, e aqui outro. E aí uma torre, ou aqui, e aqui um provador. Essa é a ideia, então aqui vai ser mais... Essa é a ideia. Aqui vai ser, falta a iluminação, vai vir uma iluminação legal aqui. Então aqui é a parte, mais loja assombrada mesmo. E aqui vai ser mais cenário da Ana Paula, Ana Paula, pra interagir com vocês, pra vocês tirarem as fotos aqui com ela, ela assinar os livros que vende, tudo bonitinho. Agora nós vamos trabalhar, e conforme for progredindo aqui, eu vou mostrando pra vocês, combinado? Agora, só pra vocês saberem, eles são 15,55, eu já dei 16.300 passos hoje, não. É porque no caminhão, ele fica contando o que você anda. Não duvide, o Matheus anda bastante. Falou, vamos lá. Olha quem chegou aqui. E aí, turma? Quem é esse aqui? Paula Assombrados. A Dilson, a Silva. O próprio encarnioso. É, ele chegou. Pera aí, Ana, eu quero ver o momento aqui, hein. Aí o Gustavo aqui, ó. Ó, pera aí, deixa eu arrumar aqui. Gustavo é quem veio com o caminhão da empresa dele, Biodomos, recomendem, pra fazer paisagismo. Tá fazendo um paisagismo bonito aqui pra gente, ali é a esposa dele, que veio com a Ana na caminhonete, tá? E aqui a Ana vai fazer o grande momento, quer ver? Vamos colocar o nosso banner. Atenção. Tá certo. Tá certo, Ana? Eu espero que sim. E aí, tá certo? Tá certo, galera? Responde aí nos comentários. Não, tá torto. Tá torto? Deixa eu pegar lá do fundo. Não, eu vou colar aqui. Poxa, não vai ficar vôo mais. Ficou retinho. A gente testou aqui, chamou o Inmetro, ele já testou e tá na escada. Eu tenho um nível, se precisar. Tá no nível. Ó, o Gil, você tem um nível aqui? Caramba. Tô pensando em chamar um cara que tudo pra ele que tava no nível. Não, galera, é verdade. Tudo dele tava no nível. Tava tão no nível a laje da casa que ele fez, que a gente morava, que teve que assentar um tijolo pó de mico de tão torto que tava das pontas a ponta na laje. Aí sentou pó de mico no meio, assim, que rebocou. É mesmo? Aham, e ele falava que tava no nível. Tudo no nível. Depende de qual que é o parâmetro, né? Aham, o parâmetro dele, eu não sei o nível dele. Mas a fila dele é. Pronto? Tá lá. Pra aqui. Depois você faz o antes depois, daquele tamanho pra esse tamanho. E, enquanto isso, Sabine, vamos mostrar aqui, ó. A gente já tá começando aí, ó. Fizemos o fechamento. Com TNT. Tá tudo fechado com TNT. A TV aqui. Depois o cara vai desivar ali. A gente tá fazendo paisagens ali no campo. E vai sair. Vai sair. Vamos ver aqui se já terminou. Ah! Muito bom! Desce, vamos ver. Tá uma luzinha. Tá ótimo. Não tô com cara de burro. E tá saindo, galera. Olha lá. O homem da cueca vermelha. Vai ficar conhecido como o homem da cueca vermelha. Olha o estante, como é que tá ficando. Olha a Dilson lá já, ó. A Ana tá montando a área dela. Olha aqui, que legal. Provador, ok. Banner. Aqui onde vai ficar as camisetas, a pessoa escolher. Vai passar os assombrados aqui. O luminoso. Aí nós estamos montando aqui. É que a gente tem uma descansada. Isso dá um trabalho, cara. A Ana montou aqui uns quadros, tá vendo? Uma planta, vai ficar bonito. Uma mesinha, né? Pra o pessoal descansar. Aqui eu vou montar as caixas assombradas aqui. Vai ficar legal isso daqui. Tá ficando show. E praticamente finalizamos aqui nosso stand, né? Agora, hoje é sexta-feira. Amanhã a gente vem colocar os produtos. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Aqui falta adesivar ainda, né? Vai trocar a iluminação. Aqui ficou o cantinho da Ana. Olha lá, voltou o gorrinho, ó. Acende lá o carinha pra ver. Gorrinho vai estar vendo aqui. Os quadros. Olha o provador. Aqui o cabideiro. Vai fazer as camisetas. Vai ficar passando o canal. Aqui, ó, assombrado. Nossa área aqui. Aqui uma prateleira com vários produtos. Nosso cantinho aqui. Maniquim. Aqui nós vamos botar as caixas assombradas, livros. E é isso aí. Cochou. Stand fechado. Olha lá. Matheus, quer jantar em algum lugar? Olha lá, standzinho fechado. Pra amanhã, sábado, a gente trazer os nossos lindos produtos. Para vocês poderem vir aqui adquirir. Né, Adilson? Vem amanhã. Estaremos todos aqui. Isso. Aguardamos vocês. E terminamos de montar o stand, gente. Na correria de novo. Meio dia e quinze. A feira deve ter aberto. Já, já o pessoal começa a chegar. E eu vou mostrar pra vocês como ficou. Então vamos lá. Então, pessoal. Aqui ficou a área da Ana Paula. O cenário dela, os quadros. Dá um oi aí, Ana. O pessoal vê a sua elegância, né? Fio, ó. Elegância. Os livros. O lançamento aqui da revista Assobradas. Livro mágico de receitas. Um outro cantinho aqui. Parte de provador. Botar aqui. Camisetas, ó. Coxa assombrada aqui. Camiseta. A gente aqui. E é isso. Olha lá. O luminoso, ó. Olha lá como ficou. Ficou bem legal. Oi. Hoje é domingo. A Ana Paula tem aqui. Desculpa, minha voz me ruim. E esse é o stand de domingo. A gente deu uma notificada. Ficou bem mais legal, cara. Ó. Olha só que show. Ficou muito legal esse stand agora, ó. Botando aqui um monte de produto aqui na frente, ó. Ali em cima. Ó. Que legal que tá esse stand agora. Ontem tava legal, mas é que hoje ficou mais legal. A Ana tá aqui filmando. Olha o exercício tá flutuando. Olha que legal. É, aqui o stand tá aberto. E a gente fez um pouco mais uma mesa aqui, ó. Com algumas camisetas. Tá. Algumas destacadas aqui. Pessoal. Acabou de abrir aqui a feira no domingo. E acabou, galera. Olha lá. Standes montados. Agora a gente carrega tudo. Foi nesse elevador que leva pro caminhão. Olha. Mas foi muito bom. Depois eu volto aqui, quando a gente vai lá. Muito mais. E é isso aí. Stand limpo. Amor. E aí. Curtiu mais uma Horror Expo? Mais uma Horror Expo. Foi bom? Foi bom. Foi sábado e domingo. Foi muito legal. Olha o autógrafo que a gente ganhou do Chris McNeil, né. O neto do Ezra Henry Hart, Warren, autorizou. É que já é fim de dormir. É, a gente tá cansado. A gente dá todas essas coisas e colocar. Cansa. Autografou a nossa Nabele. E foi muito bom. Olha o estande aí vaziozão. De novo. Olha aí. Foi muito legal. E nos vemos na próxima Horror Expo, né, amor. Um abraço a todos. Fui. Pessoal. É, nós estamos aqui já no hotel, tá. Deu tudo certo. Carregamos caminhão. Amanhã pegar a estrada. E essa é a equipe aqui que maravilhosamente nos ajudou durante esses dias. Minha esposa maravilhosa, Ana Paula. A Dilson, a Silva. A Aline e Gustavo, casal aí da empresa Biodomos. Amigão nosso aí já de muitos anos. Que gentilmente vieram com o caminhão e a caminhonete, né. Para esse evento aí, para ajudar na Horror Expo. Espero que vocês tenham gostado. É uma experiência totalmente inusitada e diferente. E ano que vem, se der tudo certo, a gente está lá. Obrigado a todos vocês. Valeu, galera. Tchau. Tchau.